Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 13 de novembro e nós continuamos meditando sobre a graça nesse livro maravilhoso de Efésios. Nós terminamos então a primeira parte do capítulo 1, que vai do verso 3 ao verso 14 e que constitui uma longa frase que alguns dizem, inclusive, que é a frase mais longa da Bíblia, que vai do verso 3 ao verso 14, onde Paulo vai falar que o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo, o Filho nos redimiu e o Espírito Santo nos selou. E esse é um projeto eterno de Deus para nós, um projeto de antes da fundação do mundo, durante a história e no final, numa eternidade futura, quando todas as coisas vão convergir na direção do Cristo Jesus. E depois de ter então anunciado a profundidade do Evangelho de Deus, ele vai então orar. Eu gostaria de ler com vocês em Efésios capítulo 1, versos 15 e 16. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Primeiro, Paulo, então, começa, na primeira parte, ele começa, então, agradecendo a Deus pela obra maravilhosa e eterna de Deus para com os seus filhos. Quando ele diz, no capítulo 1, verso 13, ele diz, eu não cesso de agradecer a Deus pela obra que ele fez na vida de vocês. E eu estou parafraseando. Então, no verso 4, ele diz, ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos. Depois, no meio desta frase, ele vai dizer que o Filho veio nos redimir. E no final da frase, o Espírito Santo nos selou para que a propriedade divina, a herança divina, seja guardada até aquele grande dia. Depois de ter dado esse alimento sólido e maravilhoso e profundo, Paulo, então, vai orar para que os cristãos de Éfeso tenham uma compreensão daquilo que ele acaba de anunciar. A importância. É importante que na nossa vida o louvor seja seguido da intercessão. Quando você tem uma sensação de êxtase quase, quando você contempla a glória de Deus, quando você contempla a obra maravilhosa de Deus por você, você cai de joelhos, como Paulo vai fazer, inclusive, no capítulo 3 de Éfeso, dessa carta à igreja de Éfeso, você cai de joelho e você adora a Deus e você ora ao Senhor. E aqui Paulo vai interceder pelos irmãos da igreja de Éfeso. É como se Paulo aqui serviu, o Espírito Santo serviu através do Paulo uma comida maravilhosa que eles vão ter que digerir. Então, eles vão beber um digestivo para poder digerir essa comida. Para que cada parte dessa alimentação possa nourrir o corpo. Então, é preciso um tempo de repouso, talvez, você vai fazer uma caminhada para poder digerir aquilo que você acabou de receber, de ouvir. É o que Paulo vai fazer. Quando ele ouve que esses irmãos agora estão seguindo ao Senhor, estão vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida de amor pelos outros, Paulo ora por eles. E a gente vai ver, no que vem depois, nessa oração, como Paulo vai orar para que eles possam ter o entendimento da obra de Deus na vida deles. Extremamente importante. Que você tenha os seus olhos abertos para ver a obra que Deus realizou na sua vida. Quantos de nós estamos orando para que os outros possam ver a obra de Deus? Às vezes, a gente perde muito tempo orando para receber coisas que a gente pode até comprar com dinheiro, ou até coisas que a gente não tem, não precisa. Buscar em primeiro lugar, diz o texto da palavra de Deus, o reino de Deus e a sua justiça. Quando você ora para que o outro tenha uma compreensão da obra de Deus na vida dele, você está orando de uma forma que Jesus nos manda orar. Que o Espírito Santo está colocando esse entendimento em nós para que possamos viver de uma forma digna do Senhor. Para que a igreja cresça no conhecimento de Deus. O Paulo vai fazer isso nesse primeiro capítulo da carta que ele escreveu à igreja de Éfeso, mas ele vai também fazer isso quando ele escreveu à igreja de Filipe e também à igreja de Colossos. Ele vai também orar. Interessante que essas três cartas foram escritas na mesma época quando Paulo estava na prisão em Roma. Quando a gente está em confinamento ou então na prisão, a gente não tem o que fazer, a gente escreve. Mas não é muito mais do que isso. Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, vai escrever a essas três igrejas. E no início de cada uma das cartas, ele ora para que haja uma inteligência, um despertar da inteligência dessa gente. Que o conhecimento de Deus possa inundar o coração desses irmãos. Para quê? Para que eles possam ver o projeto de Deus para eles. que possa haver uma abertura da visão para que eles possam ver com inteligência aquilo que Deus tem preparado para eles. Oremos assim então. Oremos para que nós mesmos e os outros possam ter o entendimento da glória de Deus. Do projeto de Deus para cada um de nós. Que Deus vos abençoe. Oremos para que nós mesmos e os outros possam ter o entendimento da glória de Deus.